A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Brigada Militar de TAPES realizou no último domingo mais uma edição da Operação Balada Segura. Parte da operação foi feita na Avenida Dom Vicente Scherer e outra parte na Avenida Getúlio Vargas. Segundo o relatório divulgado, foram 35 abordagens a veículos. Destes, três carteiras de habilitação foram recolhidas, duas por embriaguez ao volante e uma por estar vencida há mais de 30 dias. Também foram recolhidas duas motos e uma bucha de maconha. Ao todo, foram feitos oito registros de infração de trânsito e um registro por porte ilegal de entorpecente.